Aquele jeitão Ei, ei, ei Ah, ah E a rima tá no gatilho, eu quero ver de frava Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E a rima tá no gatilho, eu quero ver de frava Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar o gatilho Eu sei que o rap sempre é meu caminho Às vezes eu sempre venho pra batalha sozinho É como um cara que sempre vai amante É como uma estrela que tá no céu e tá brilhante Ela brilha sozinho, águia voa com águia Porque nessas ideias nós nunca joga toalha Cê sabe que eu tô pra te matar Nós é jogador que joga sem contrato E só acaba quando feita Aê, nós não é tipo Neymar Mas se eu tô na parada é tipo drible E hoje cê que vai deitar Toma show, toma rima Isso aqui que se prepara E se for o futebol cê toma chute na sua cara Fecha suas pernas né mano Porque no freestyle aqui eu sou prático De verdade né meu mano Você é teórico Eu prefiro ser mais pragmático Sabe porque de verdade Você é cinético Eu sou estático Fecha suas pernas É arrombado assunto é futebol Se prepara pro fogo é elástico É Isso aqui é construção Relaxa meu mano Não te para pro chão Pode vir que é competição Mas tá suave né tudo É que agora eu te mostro Que eu falo que é competição Esse cara tá bebado Eu prefiro competição Calma né mano Cê sabe né tudo É que agora Eu faço freestyle sozinho Tá ligado né meu mano Porque agora eu avergo Que esse é o caminho Você se acha o mais foda O mais foda desse império Cê veio sozinho É muito bruxo Papaco Ronaldinho Eita poxa Falou bolão mano Cê é louco mano Alugou altas horas Tem nem figurinha pra isso mano Tem nem figurinha pra isso Só votação E a gente vai na votação Pra ver quem jogou mais né Dessa vez E vamos na votação então Barulho pra quem gostou Das rima de WK Capitado Capitado Diferentemente do outro lado Posterior Barulho pra quem gostou Das rima de Vitolas Vitolas 2 a 0 Caralho Eu não deixava Particularmente assim Do fundo do coração Eu não deixava Aí rapaziada Mas vamos avisar Que tudo que vai Volta Então vem do beat Vem direto Vai puxar ele 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 Ó Levanta a mão A mão lá em cima Aquele tradicional A cabeça lá em cima Isso é batalha da Zio Que chegou a partir da cena Tudo que vai volta Vem da mulher Mas se ela não voltar Volta ao grau de Shinerai Tudo que vai volta Vem do meu pai Bata ele Caralho Bata ele Soa Meu efeito Tá ligado Mano Rap Tá no peito Tudo que vai voltar Menos o meu pai A ausência do meu pai Ensina a ser um pai perfeito Aê Calma Isso é introdução Relaxa WK Que tua cara Vai pro chão Você falou de Kutimão Que você é o Neymar Bem-vindo à Copa do Mundo Só não vai pipocar Aê Nem de verdade Tá ligado Meu maluco Isso é Na autácia Você é bem Flaco Pra mim É falácia Você é O Brasil Cuidado Com a Croácia Calma Mané Uh Você da Fé Calma Neto Tá Parado No meu pé Oje De gratidão Me sinto Abençoado Essa é a diferença Que tem Se blinda De fé Uooo Uoooo Tom 李 Ei E pode falar que eu vou te explicar Você falou demais até pro WK Se a Celeste é independente do vagabundo Certeza que nós seria campeão da Copa do Mundo Porque nós é papo de cria Você é muito Rona Uxo Mas é pouca magia Você falou que é um elástico Lembro que você falou que na rima você é muito prático Sabe que eu vim pra te deitar Aqui a gente é Falcão E na quadra só veio pra deslizar Aê, você sabe que é sem zoeira Você fala de Brasil, tem menor que tá na peneira Você sabe agora que eu falo O Neymar não é nada Perto dos menor que joga lá no barro Você sabe agora, meu mano Por isso a rima, agora eu vou falando Você sabe agora a rima que eu toco Pena que o sintético de hoje perde os focos Aê, o tempo é bom Fechou, fechando Sem ser emocionado Ninguém se pronunciou, pouca pessoa A batalha acabou, viu gente Vocês ficam emocionados Aí vocês não entendem assim Mas acabou Pode fazer barulho pra batalha, hein mano Aê, cara, isso mesmo Por além de rima, certo? Quem começou foi o Mitolas Vamos lá, votação, atenção Barulho pra quem gostou das rimas de Mitolas Capitado Diferentemente barulho pra quem gostou das rimas de WK Mitolas passando pra próxima Mais aí, muito